Boa tarde Geron e boa tarde a você que acompanha o programa Balança Codó por intermédio da ação policial da 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil dando apoio à ação também o Grupo de Pronto Emprego, o GPE eles estiveram no município de Timbiras e também de Coroatá realizando o cumprimento de mandados de prisão o primeiro mandado de prisão que foi cumprido foi em desfavor de Elisvaldo da Costa Lima de 27 anos de idade este rapaz ele estaria no semiaberto cumprindo o crime de roubo mas o mesmo após agredir a própria mãe e a irmã este regime voltou a ser fechado a justiça entendeu por bem colocá-lo novamente atrás das grades pois o mesmo teria cometido o crime Maria da Penha agredindo a mãe e agredindo a irmã na residência dele quando foram realizadas as buscas foram encontradas armas de fogo artesanal essa que nós chamamos de bate-bucha e a ação que foi realizada no município de Coroatá também foram duas buscas e uma prisão foi em desfavor do homem identificado como Davidson mais conhecido como Dedé ele é acusado de ter cometido um homicídio neste ano no mês de maio na cidade de Coroatá quando ele matou o próprio irmão o irmão dele identificado como Romário, Romário da União Romário da União ele era bastante temido ali naquela área da cidade de Coroatá e entre ele e o rapaz o Davidson Costa Pereira o vulgo Dedé de 40 anos tinham vários desentendimentos pelos bens da família as informações é de que também Dedé já teria tentado antes contra a vida do seu irmão Romário no mês de abril e já no mês de maio o mesmo na companhia de outros dois elementos conseguiram efetuar esta ação matando o Romário com seis disparos de arma de fogo que atingiram o corpo do irmão biológico deste rapaz que foi conduzido para a delegacia da cidade de Coroatá e encaminhado para o presídio lá do município o delegado regional que esteve acompanhando toda esta ação realizada nestas cidades falou a nossa equipe e dos resultados que obtiveram da prisão e também de apreensão de armas de fogo em ambas as residências o qual eles foram fazer o cumprimento destes mandatos na verdade foi a Polícia Civil de Coroatá a delegacia de lá pediu o apoio operacional a equipe do GPE nós fomos dar o apoio que eles pediram foi cumprido o mandato de prisão temporária foi cumprido dois mandatos de busca e apreensão lá também dessas buscas saiu uma prisão ou posse legal de arma de fogo de uso permitido é um rapaz lá fazendeira essa investigação lá o delegado Rafael que é o delegado de lá tem mais detalhes mas ela apura a morte de um rapaz ocorrido neste ano do Romário então foi pedido a prisão temporária foi cumprida agora tem que aguardar aí o prosseguimento das investigações para ver que fim vai ser levado quem vai ser indiciado e coisas do tipo mas aí com o delegado Rafael ele é que está à frente das investigações de fato nós só fomos dar o apoio operacional já em Timbiras é fomos fazer as ações de rotina mesmo dar cumprimento ao mandato de prisão o mandato de prisão é expedido salvo engano aqui pela comarca de Codó um rapaz conhecido como Pé de Ouro ele estava residindo em Timbiras tinha um mandato de prisão definitivo contra ele então a gente foi lá deu cumprimento ao mandato também no local próximo a gente conseguiu apreender mais três armas de fogo mas não havia ninguém na casa né no momento da ação policial disse que não teve lavratura de flagrante mas é voltamos a Codó isso na terça ontem a gente foi dar apoio a um pessoal em presidente duro né também tinha sido solicitada apoio inclusive com o uso do cão farejador a operação grande esteve lá boa demos o apoio agora a gente volta para as atividades aqui em Codó mas dá para observar que durante estas ações resultados de retirar armas a circulação está bastante visível e o número estatístico também de estar colaborando para outros crimes não estarem ocorrendo isso é a gente sempre tem essa preocupação né de fazer a apreensão de armas de fogo a gente sabe que a maioria dos crimes violentos né principalmente roubo e homicídios latrocínios são praticados utilizando armas de fogo então quanto mais armas a gente conseguir apreender menor ficam os indicadores de criminalidade em geral então por isso que a gente tem essa atenção principalmente em relação a tráfico de drogas e porte e posse de arma porque são crimes que normalmente fomentam ou geram outros crimes